Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos! E hoje nós temos lançamento da perfumaria O Boticário. O Boticário lançou recentemente uma coleção inteira inspirada no tema Divertidamente 2, que está fazendo o maior sucesso. E aqui eu tenho as duas colônias dessa coleção, tá? Vamos começar então com a colônia Sophie. Olha só, essa caixa aqui linda, toda colorida. Traz aqui algumas emoções do filme Divertidamente. Bom, o frasquinho, ele vem naquele formato, né? Das colônias Sophie. Olha só, que coisa mais linda, gente. Toda colorida. E também traz uma cartela de adesivos, tá? Os adesivos da turma do Divertidamente 2. Bom, vamos falar então da colônia. Olha só, a colônia é um floral frutado que desperta a sensação de vitalidade, energia, comprovado pela neurociência. É isso que o Boticário diz, tá? Bom, na pirâmide olfativa, vou dar uma olhadinha aqui no site, diz que tem na saída laranja, maçã, notas aquosas, notas aromáticas e manga. Então vamos ver. Ai, que delícia, gente. Ele traz em destaque a nota de manga. É como se fosse uma polpa de fruta da manga. E também tem ali um toque levemente aromático nessa saída. Na evolução, aqui diz que traz notas de migué, rosa, pêssego, flor de laranjeira e magnólia. O que eu sinto de destaque aqui é a nota de pêssego, um frutalzinho com uma leve maciez, tá? E no fundo, as notas são âmbar, cachemir, baunilha, musk e sândalo. É uma fragrância que tem um fundo ambarado com um leve adocicado. Então, na minha pele ele fica um floral frutado com um leve adocicado, de intensidade moderada. Na minha pele fixa, em média, quatro horas, tá? Que é o normal dessas colônias aqui da linha Sofie. É uma colônia que tem como público-alvo, infanto-juvenil. Então, é uma fragrância delicada, suave, pra uso do dia-a-dia, tá? Ele vai trazer aquele floral frutado confortável. Uma Delícia. Tá ali no mesmo nível da Sofie Moana, que traz o melão aquoso. Também do Sofie Miraculous, tá? Todas essas edições limitadas. Então, ele traz ali o mesmo nível dessas colônias. Uma delicinha. E nessa coleção Divertidamente 2, além da fragrância que vem no frasco da Sofie, também foi lançada uma fragrância que vem no frasco do Quasar Nex, tá? Eu provei lá na loja. É uma fragrância classificada como um fougé aromático. Ele vai trazer ali um frescor com toque aromático, tá bom? E também de intensidade moderada. Bom, agora a grande surpresa mesmo é uma terceira fragrância. Que é essa daqui, ó, que vem nessa embalagem. Toda diferente, ó. Também traz todas as bolinhas das emoções, tá? Essa fragrância aqui é a junção da Colônia Sofie com a Colônia Quasar Nex. Olha só, que interessante, né? Bom, a embalagem é linda, linda, linda. Vou mostrar primeiro o frasco pra vocês, ó. É um frasco todo coloridinho, tá vendo? Lindo, né? Bom, a embalagem, ele é desmontável. E quando você abre, vem aqui, ó, todas as emoções. Muito lindo, né? Bom, vamos então falar da fragrância Divertidamente 2, que vem a combinação do Sofie com o Quasar Nex. A fragrância é classificada como floral fresco. Ela traz, desperta, né, uma sensação de alegria e bem-estar. Bom, na saída, na pirâmide olfativa, diz que tem chá verde, grapefruit e maçã. Então, vamos lá conferir. Ai, que delícia, gente! É uma saída fresca, com aquele toque de chá e também sinto a maçã aqui, o frescor, né? A suculência da maçã. Na evolução, diz que tem bambu, is e jasmim. Então, ele vai trazer aquela sensação de conforto que o bambu, né, a nota de bambu traz, com um leve ali, floral, um leve toque floral. E o fundo traz cedro, musk e âmbar. É um fundo almiscarado. A fragrância, então, na minha pele, ele ficou floral, fresco, que transmite uma sensação agradável, de bem-estar mesmo, tá? De intensidade moderada. Fixa em média, quatro horas também. Ai, uma fragrância que teve uma melhor fixação na minha pele. Então, é isso! Essas são as duas colônias da coleção Divertidamente 2, da perfumaria O Boticário. Eu gostei das duas, tá? São fragrâncias para o uso do dia-a-dia, de intensidade moderada. Se você gosta de fragrâncias que trazem um floral, frutado, com um leve adocicado, o mais indicado é o Sophie. Agora, se você gosta de um floral, que traz um pouco mais de frescor, então, eu apostaria na fragrância Sophie e Quasar Next, né? Que traz a combinação dessas duas fragrâncias. Agora, se você gosta de fragrâncias que trazem um frescor, com toque aromático, seria, então, o Quasar Next, tá bom? Todas as três fragrâncias estão muito interessantes e que eu acho que vale muito a pena vocês conhecerem. Essas colônias estão lindíssimas! Então, é isso! Eu espero que vocês tenham gostado. Clica no gostei, se inscreva no canal, beijos e até a próxima!